Oi, aqui fala David Costa e tô passando rapidinho só pra te lembrar de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e claro, né, se inscrever no meu canal que é muito importante. Aí se sobrar um tempinho assim, você pode também me seguir no Instagram, no TikTok, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Aí eu não vou chamar a Marielice pra te morder. Mas se você não fizer nada disso, já sabe, né? Bom vídeo. Marielice, cadê você? Oi, linda mamãe, tá fazendo lição de casa? E você quer ajuda a princesinha da mamãe? Mas vai ter, me deixa aqui. Ah, é matemática, molezinha. Mamãe era a melhor aluna da classe, sem matemática na palma da mão. Dá licença. Vamos lá, mamãe é super paciente, tá? Primeira pergunta, quanto é um mais um? Um. Errado, se a gente tem um mais um, fica dois. Não sabe contar não, Marielice? Vamos pra próxima. Quanto é cinco menos dois? Um. Não, Marielice, não. Se a gente tem cinco e tira dois, fica três. É tão difícil? Errado. Incorreto. Não, não é assim. É incorreto. Meu pai do céu. Errado, incorreto. Não. Marielice, tu é errado. Aprende a contar, Marielice. O que eu tenho que fazer pra você aprender? Última tentativa. Se a Marielice tem três sorvetes, mas mamãe pega um, a Marielice fica com o quê? Com raiva, sorvete. Não, Marielice, não tem sorvete. Não, não, eu quero sorvete. Marielice, eu tô falando de matemática, não de sorvete. Sorvete. Você agora vai aprender na marra. Hã? Mamãe vai te dar três tapas, mas se você acertar, a mamãe te dá só um. Então quantos tapas a Marielice vai deixar de ganhar? Dois. Ah, isso, bebê da mamãe, acertou. Parabéns. Hã? Ah, eles aprendem tão rápido. E aí, tio Samantinha no Pix, é louco que esquece. Bora se arrumar pra escola? Não, porque a escola não faz a nossa bunda mexer. Então bora se arrumar pro bailão, esquece. Pra começar, eu não sou que nem essas minas que se enchem de maquiagem, porque eu acho super vulgar, parça. Então eu vou passar só uma make básica, só pra dar um tchan, tá ligado? Minha coroa breca, o risquinho na sobrancelha. Então eu faço um corretivo, tá ligado? Aí, ó. Aí fiz o risquinho, pá. E aí eu venho com o lápis pra passar na sobrancelha, né? Porque eu gosto de deixar mais naturalzinho, né? E tal. Mano, esquece. É muito, é muito gato. Esquece. Tá ligado, né, parça? Agora eu venho com um blushzinho de lei, né? Eu gosto de deixar bem vermelho, tipo... Ai, ele veio um tapando, meu bandido mau. Você é louco, a mãe fica louca. Esquece. Eu queria colocar aquela mega extensão de cílio pra mãe ficar bem mandracona, tá ligado? Mas ninguém me dá dinheiro nessa merda de casa. Então eu vou usar esse aqui, meu baratinho aqui. Nossa, tio, lembrei da mina que deu em cima do meu macho. Mano, você é louco, tio. Sante cerveja. A mina é uma folgada jogando pro meu macho no meio do baile. Ah, não, tio. Peguei logo a galinha pelo pescoço assim, ó. Eu falei, eu sou vagabundo. Eu vou ser disposto, o bagulho vai ficar louco, tá ligado? Aí ela vazou porque ela é cagona, tio. É, respeita a mãe. Make finalizada, tio. E agora de roupa eu tenho essas duas opções. Ou de calça ou de short. Aí pra saber qual que eu vou usar, eu faço um teste bem rápido. Se liga. Vai ser de calça, tio. Agora calmou, calmou que a princesa da favela não tá completa sem a sua corona, tio. Cê é louca, a Juju é de lei. Esquece. Olha, gente, eu estou realmente preocupada com essa sala, viu? É risadinho o tempo todo, ninguém presta atenção na matéria. Como é que ela quer que a gente preste atenção na matéria se ela vem pra escola aparecendo um marca-texto? A Paula fica quieta. E tá acontecendo algum problema aí atrás, Paula? Opa, pro, não? Tudo tranquilo. Ah, eu quero ver se a duplinha vai ficar tranquila depois da prova surpresa de hoje. Peraí, professora, a prova surpresa? Que tipo de professor irá a prova surpresa hoje em dia? Isso aí é golpe baixo, hein? A única coisa baixa aqui são as suas notas. E pelos meus cálculos, você tem zero chances de passar esse ano. Boa prova. Calma, Paulo. Não pode ser tão difícil assim. Ai, meu Deus do céu, é muito difícil. Eu tenho zero chances de passar esse ano. Como é isso durante a prova? Ai, droga. Droga, droga, droga. Não, não, não. Peraí, a gota caiu exatamente na alternativa B. Então, será que... Ah, não é possível. A, B, D, C, D, A, B, A, C. Professor, eu terminei. Ó, é sempre mais fácil desistir, né? Vamos ver a sua nota final. Cuide pra parte 2 do perfil do Guaraná. Muito bem, então vamos dar início às reprovações desse ano. Pai, perfeito. Paulo, você tirou... Dez? O quê? Eu passei? Eu passei! Eu passei! Não, mas não é possível. Ai, eu passei! Não é isso aí, então, cara. Bom, então é isso. Um beijo pra quem fica. Peraí, onde você pensa que vai? Eu cansei de zerar provas, meu amor. Agora eu vou zerar a minha vida. E com isso aqui, ninguém pode me parar. Fui! É, eu falei pra você que é passado. Boa noite, pessoal. Eu sou o gerente aqui do restaurante. Queria falar que graças ao Paulinho que passou de ano, hoje é tudo por conta da casa. É sério? Ah, olha o meu bebê. Ali é ele. Ah, eu? Eu? O quê? Parabéns! Você, por ser o cliente número 1582, acaba de ganhar um videogame de última geração. Ah, sério? Que massa! E o prêmio Nobel da Paz vai para... Paulinho, que passou de ano! Ha-ha! Muito obrigado! Obrigado! Ha-ha-ha! Ah, que lindo dia de sol. Alô? Olá, Paulinho. Eu refiz os cálculos da sua prova e pelo seu número de faltas, você precisava tirar 11. e não 10 para passar de ano. O quê? Mas isso é impossível. A prova valia só 10. Exato. Te vejo ano que vem. Ah! Perdeu, perdeu. Passa a bolsa. Toma. E o dinheiro, o dinheiro? Está escondido no buraco da esquerda. Deve ter uns 20 reais de moeda. O quê? Você está de sacanagem comigo? Não, mas eu posso pelo menos pegar meu ribotril. O quê é isso, mina? Você ainda não entendeu? Isso aqui é um assalto. Isso aqui é uma selente cansada depois de oito horas de trabalho. E você vai me dar um bagulho fácil assim, se reagir? Depois de trabalhar com o público, nada mais me abala. Nossa, mina, você está bem? Amor, eu vou te falar uma coisa. Eu acordo todo dia, 3 horas da manhã, pego 3 condições lotadas para ganhar um salário mínimo. Estou com sono o tempo todo e não posso nem cagar no meu trabalho que ele descontou no final do mês. Então não me pergunta se eu estou bem. Você é louco, parça? Você não tem um descanso no seu trampo, não? Sim, 5 minutos por dia que eu uso para chorar no banheiro em cima da privada. Você é louco, mina? Você tem que se priorizar. Não pode deixar um trampo te consumir, não. Tá ligado? Te conheço faz só uns 5 minutos, mas já vi que você é uma mina responsa, trabalhadora, se liberta. Então, você acha que eu devo procurar alguém pego? Com certeza, parça. Pega meu whats que a gente troca o Mardepo. Obrigada, amigo. Você é um amigo. De boa. Nós é ladrão, mas também é ser humano, né? Agora passa o lar, vagabunda. Eu quero propor um brinde para comemorar mais um Natal ao lado de vocês, meus amigos. Um brinde à nossa amizade. Ah, um brinde. Atenção, caros amigos. Chegou o momento do nosso amigo ladrão. Ó, cara amiga Paty, poderia explicar novamente como funciona? Claro, querida Beverly. Eu vou sortear o nome de alguém e a pessoa vem até aqui na frente e escolhe um dos presentes. E caso deseje, pode trocar por outro. Ó, formidável. Bom, a primeira pessoa a escolher é... Bev! Bom, eu vou escolher... Este aqui. Peraí, Beverly. A gente não tinha combinado que o maior presente ficaria por último para manter o suspense? Sim, mas eu não estou nem aí. Ah, vaca. A brincadeira é simples. Quem é sorteado escolhe o presente e acabou. Bom, vamos ver. Uma meio sada? Não, gente, isso aqui não vale. Colocar um presente ruim numa caixa grande só para me enganar. A brincadeira é simples. Escolhe o presente e acabou. Agora temos o... Juninho. Obrigado, amiga Paty, mas eu prefiro escolher por último. Não te perguntei. Pega logo essa caixa e não enche o meu saco. Esse presentinho, sério, eu prefiro trocar com a meia da Bebe. Ah, seria um prazer me dar. Ai, bicho me ver. Ah, um óculos de sol. Ah, não, isso não vale. Devolve o óculos, bebe sua ladronzinha. Meu óculos, amigo Juninho. Trocado não é roubado. Paty, faz alguma coisa. Mas isso não é justo. Deleza todo mundo. Regra são regras, Juninho. Você que escolheu trocar. Vamos continuar. Bom, o próximo é... Davizinho. Sou eu e eu quero... Esse aqui. Vamos ver. Meu Deus, eu não acredito. Lude para a parte 2 no perfil do Guaraná. Eu não acredito. Eu ganhei um carro. O quê? Esse então é um carro de amigo secreto? Com certeza que não dá uma meia. Agora devolve meu Guaraná que eu estou vazando para dar um rolê com o meu novo carro. Espera aí, caros amigos. Não se esqueçam que a brincadeira ainda não acabou. E as pessoas podem trocar os seus presentes. Ah, se deu mal, vai perder o carro. Bom, então o próximo nome é... Olha só o meu. Então eu escolho esse presente aqui, troco com o Davizinho e decreto o fim da brincadeira. Ei, pera aí. Isso aí não é justo não. Olha lá. Agora não é justo, né? Você não disse isso quando a Bede roubou meu óculos e me deu essa meio zada. É verdade. E eu ainda posso trocar o meu presente com alguém. Então eu quero carro. Querer não é poder. Fica quietinha aí se contenta com o seu óculos de plástico. Não é verdade. Quem tem que ficar quieto é você, querida. Hein? Perante a lei, e a minha filha tem sim o direito de trocar o seu presente. É isso aí, mamãe. Bota a ordem na casa. Você chamou sua mãe juíza? Mãe, não. Vossa Excelência é pra você. Me dá a chave do carro da vizinha. Eu te dei meu guaraná, sou ingrata. E agora vai ter que dar o carro também. O carro é meu, não fala nada. É meu carro não caiu. 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 Atenção, otárias. Eu, a Tiffany e a Julia vamos escolher apenas três de vocês. As mais lindas e talentosas. Então mostrem o que vocês sabem fazer, me surpreendam e não me façam perder tempo. Boa tarde, meu nome é Beth e eu tô... Próxima! Eu tenho um talento único, eu sei pendar com suvaco. Quase? Que nojo! Próxima! Ai, o que ela tá fazendo? Uau, você é ótima! Ai, sério? Pra passar vergonha. Próxima! Magra demais! Coida demais! Garota, você é Fred! Uma nerd tá de sacanagem? Volta quando você for uma garota, seu lixo. Próxima! Será que não tem nenhuma garota linda e talentosa igual a mim nessa escola? Acabaram de chegar, tio! Ah, vocês três entrar pras líderes de torcida? Nunca! Por que não, loser? Porque a chefe não gosta de vocês. E quem é essa vagabunda? Eu! Tinha que ser. Você quer participar, Melissa? Claro que não! Esse negócio de líder de torcida só serve pra explorar o corpo da mulher com o único intuito de criar uma rivalidade feminina e enaltecer os homens. Que bom, porque você nunca entraria. Então agora eu quero. E o que torna vocês melhores que a gente, tio? Ah, então cabis! Vamos mostrar pra elas o que a gente é capaz. O que torna mais de dois? Esse é o primeiro vídeo. Só isso, losers. Uma velha dança melhor que vocês. Você não conseguiria dançar assim nem se sua vida dependesse disso. Deixa a gente te mostrar então, tio. Infelizmente, vocês não têm o que eu preciso. Neurônios e o desodorante? Não, eu preciso de garotas que tenham fogo na minha equipe. Eu posso tacar fogo no seu cabelo se você quiser. Marina, essa diretora soube que você não deixou ela fazer audição e ela tira a gente do time. Droga! Bom, como eu sou gentil, caridosa e justa, eu vou dar uma chance pra vocês. Comecem! Vamos lá, parça! Ok, já foi o suficiente. Vocês não passaram. O quê? Mas a gente nem dançou sua galinha. É verdade, tio. Isso não é justo. A vida não é justa, pobre. Aceita! E se meu taco não tiver fim de aceitar? Relaxa, Mel, tá tranquilo. Se a Marininha não aceita a gente no time dela, a gente cria o nosso próprio time. Oh, que fofo. Boa sorte, Valé. Boa tarde, queridos alunos. Toda retorna, mas da mozélica aqui é tudo. E bem-vindos ao nosso Interclass. Oi! Na nossa partida final, temos o Nonuá. É, Nonuá! É, Nonuá! Versus o Terceiro B. É, Terceiro B. Quem será que vai vencer? Olha só, rapaziada, se não é o Luizinho Ramelão. Mas vai quebrar vocês no meio, eu gelo com o G. Você quer que eu te lembre do último Interclass, parceiro? Isso foi ano passado, cachorro. Bora ver esse ano. Valendo! Cachorro, pega bola! Agora eu tô jogando flipar e não dá. Faz o quê, parça? Passa pra mim, passa pra mim! Pega, cachorro! Ah, eu fiz um gol, eu fiz um gol! É, cachorro, pra ele! Pega, pega! Ah, não, cachorro! Sei louco, parça, eu não posso perder de novo. E que eu falo? Intocáveis agora! Nós vamos arrasar Nosso time vai brilhar Como uma estrela nós vamos surgir Assim toca a vida que mandou aqui Quem é que vai vencer? E quem é que vai ser bom? Mas o quê? O que tá acontecendo? Coisa pra parte 2! Tira a bola, o que tá acontecendo? Tira a bola, o que tá acontecendo? Vocês estragaram a nossa apresentação, pobre! Ah, cala a boca e respeita a mãe, tio! Você é louco, cachorro! A gente vai perder de lavada de novo! E aí, Luizinho, o ramelão, vai chorar? O que é um ramelão? Dá, é uma remela gigante, Lousa! Ah, Luizinho, qual foi, tio? Os moleques do terceiro tá dando um pau na gente, cachorro! Ué, pega o pau e dá de volta neles, tio! Tá 10 a 0, parça, a gente nunca vai ganhar! Luizinho, é o seguinte, parça, você é o melhor jogador que eu conheço! Então volta pra aquele campo e ganha essa merda, senão quem vai te dar um pau sou eu, tá ligado, tio? Beleza, cachorro, vamos nessa! Valendo! Aqui, cachorro, manda pra mim, tio, suba de fogo! Droga! Uh, vai, Luizinho! Chorro empatado, tem 10 segundos pra terminar! Quem será que vai ganhar? Aqui, cachorro, passa pra mim! Pega, pega! Vai, tio, você consegue! 5, 4, 3, 2, 1... E a guitarra é dano no ar! Ah, descanou o meu cachorro! O que você não faz? Ele roubou! Rouba só o seu celular, parceira, esquece!